Ela tem uma boa fora do centro e como uma boa perna bugada, ela cantou uma música aqui, no meu ouvido, de uma barriguinha do nosso escritório, que eu passei na nossa casa, ela vai ter que ir de vocês. Que música aí! O bebê tá forte, né? Isso aqui! Faça, faça. O bebê tá forte, né? Ela vai dar sempre essa chama de amor e querer, as coisas em nosso caminho, testemunhas para ter. É o primeiro tempo que eu vou te falar, Margarita. Eu sou só o seu ativo, faz a palavra, seu ativo de prazer, amor. É o primeiro tempo que eu vou te falar, Margarita. É o primeiro tempo que eu vou te falar, Margarita. Aí amanhã eu vou te falar, Margarita. Eu quero te falar, Margarita. Margarita. Um beijo bem grande no coração de vocês, que Deus te abençoe, abençoe a boa misteira. É lindo subir no palco, vocês já tem noção como é gostoso subir aqui e receber as ferramentinhas de vocês. É lindo que eu já ia me ensinar o teatro, teatro é meu lugar sagrado. Mas a dança é um beijo e ela é embora também, eu sou feliz que eu sei o momento que eu canto pra ela. Ela canta muito! Fata pro instagram, pro aflut e pro facebook. Levanta a mão pra ir pra todo jeito estar cheio. Levanta a mão. Assim ó, êêêêêê! Pronto, resistiu! Feijão!